Flamengo pode tentar a volta de Pablo Mari por empréstimo de Insight. Flamengo segue de olho no mercado de transferências, principalmente após perda do título da Libertadores da América. Segundo informações do portal inglês Futebol London, o rubro negro deve tentar nos próximos dias o retorno do ídolo da torcida, Pablo Mari. Pablo Mari chegou ao Flamengo em 2019, a pedido do técnico Jorge Jesus, e logo conquistou a torcida com o Campeonato Brasileiro em Libertadores. Antes de ser comprado pelo Arsenal da Inglaterra, em negócio que rendeu 16 milhões de euros ao rubro negro carioca.